Salve, salve Netluza e todos ligados aqui no canal do Netluza. Eu sou o Lucas Ventura, jornalista e torcedor da Portuguesa e está no ar mais um pré-jogo de Juventus e Portuguesa que se enfrentam hoje a partir das 8 da noite na Arena Barueri. Então fica comigo até o final desse vídeo para saber todas as informações dessa partida e a provável equipe da Lusa para este confronto decisivo na Série A2. Se você é novo, chegando aqui agora, esse é o canal Netluza, é o canal voltado somente à Associação Portuguesa de Desportes. Temos pré-jogos como esse, pós-jogos, as transmissões dos jogos com narração de Gomorribeiro, Netluza Debate ao vivo, boletim Netluza ao vivo, muito conteúdo da Lusa do Canindé. Então se inscreva no canal para não perder nada sobre a nossa Portuguesa. Como eu disse, Portuguesa enfrenta o Juventus hoje às 8 da noite e as duas equipes estão empatadas na tabela, viu? Os dois times têm 13 pontos conquistados, a Portuguesa ocupa a décima posição e o Juventus, a nona, leva a melhor no número de vitórias, que é o primeiro critério. A Portuguesa venceu apenas duas e o Juventus três jogos. Então o Juventus está na frente, mas as equipes estão empatadas na pontuação com 13, como eu disse, um ponto a menos que a Portuguesa Santista, que é o primeiro time no grupo dos oito classificados. Por isso, esse jogo Juventus e Portuguesa é muito decisivo para a pretensão das duas equipes. As duas equipes querem vencer para entrar no G8. Então por isso ela é bastante importante para os times. A Portuguesa não vai ter tantas mudanças assim, pessoal. Com as partidas com intervalo de dois dias entre uma e outra, o técnico Barquiori vai mexer pouco no time, não vai fazer aquelas diversas mudanças que ele estava fazendo quando o jogo era de assim, de anão. Certo é que o volante Kaique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora da partida. O Kaique, que é um dos principais jogadores da Portuguesa, não vai participar do confronto, recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida e fica fora deste jogo. Em seu lugar, Valfrida e Fabrício Rodrigues disputam o posto. No lado direito, Alemão deverá assumir a vaga de Douglas Dias. O Alemão ficou de fora do último jogo por conta do desgaste. Deve voltar e assumir de vez essa posição aí na ala direita. Embora goste do Douglas Dias, mas o Douglas Dias não acerta um cruzamento. Não é fácil. Mas o Alemão deve ficar com a vaga do lado direito. Na defesa, William Magrão, que já tem idade, não consegue jogar muitos jogos seguintes, deve deixar a sua vaga para Gilberto Alemão. A tendência é essa. E no ataque, o Rafael Luz pode ser que pinte no lugar do Maikinho. O Rafael Luz, sempre que entra, está vindo bem, está entrando bem. Até fez o gol contra o Rio Claro. Então talvez ele fique com essa vaga do Maikinho aí, que o Marquiori não gostou do Maikinho no último jogo. Apesar de eu ter gostado, ter até falado aqui no pós-jogo, que o Maikinho dá velocidade dinâmica para o time. E colocando o Rafael Luz no lugar do Maikinho, ou até do Misael, mas eu acredito que vai ser no lugar do Maikinho, se o Rafael Luz entrar, para a portuguesa ficar com o meio campista ali e voltar a ter a armação de jogadas, criação de jogadas. Enfim, nós temos uma provável portuguesa, que é essa aí que está na tela. No gol, Tomazela, um dos destaques da portuguesa também. Na defesa, os três zagueiros. O Marquiori vem gostando dos três zagueiros. O Rafael Luz pode até ser quente no lugar de um dos zagueiros, mas eu duvido, viu, pessoal. Se em casa, contra o Sertãozinho, o Marquiori colocou três zagueiros, acho que fora de casa, contra o Juventus, eu acho que ele vai manter, eu acho, não sei. Mas Tomazela no gol, a linha de defesa, três zagueiros, Diego Jussani, William Agrão ou Gilberto Alemão, que é o que eu disse, que pode mudar. E pela esquerda, o Fernando Lombardi, que vem crescendo muito com a camisa da portuguesa, um zagueiro muito bom e muito seguro. Na ala direita, Alemão. No meio de campo, Valfrido ou Fabrício Rodrigues. Ao lado, do Wellington Reis. E pela esquerda, o Vinícius Silva. Aí na parte, no setor ofensivo, os três jogadores. Misael, Hermínio, centralizado, e o Maikinho ou o Rafael Luz. Esse é o provável time da portuguesa que enfrenta o Juventus hoje, torcedor. E você, gostou dessa escalação? Quem você mudaria? Rafael Luz seria titular ou reserva no seu time? Deixe aqui nos comentários para a gente interagir, fazer aquela interação bacana que a gente gosta. Uma informação do Juventus. Juventus demitiu. Demitiu não, né? Definiu a saída do técnico Sérgio Soares. Sérgio Soares não é mais o técnico do Juventus. Fael Júnior assume o posto, assume o comando técnico do Juventus. Ou seja, um time com um novo técnico e provavelmente bastante motivado. Mas eu confio na vitória da Luz. E essa é a entrada no G8 que espero que seja para entrar e não sair mais até o final da primeira fase. Tá bom, torcedor? Peço que você deixe o like se você gostou desse vídeo, gostou desse pré-jogo. E se você quiser, seja membro do nosso canal. Temos três planos. Você escolhe o que melhor cabe no seu bolso. Manda emojis da portuguesa no chat ao vivo e nos comentários dos vídeos. Entre em grupo de WhatsApp. Vai comentar jogo diretamente das cabines do Canindé. É claro, quando a pandemia acabar, concorre a uma camisa do Netlusa por mês. Enfim, são muitos benefícios. Espero você como um membro netlusitano do nosso canal. Tá bom? Eu sou o Lucas Ventura. Fico por aqui. Espero vocês hoje à noite. A partir das sete e meia da noite ou 19h30. Gomão Ribeiro na narração. Comentários de Cainé Cardoso. E reportagens minhas. Lucas Ventura para Juventus e Portuguesa ao vivo no Netlusa. Então espero vocês. E a Luz vai buscar essa vitória se Deus quiser. Valeu pessoal. Forte abraço.